Boa tarde a você que está aqui presente, você que veio prestigiar esse encontro de saúde, boa tarde a você também que está em casa assistindo ou vai assistir ainda esse programa em algum momento, vocês são muito bem-vindos, hoje nós teremos assunto interessante na área da saúde, os outros remédios de Deus, a gente sempre ouve falar que são oito remédios de Deus, quase que a palavra é parecida, mas são outros remédios de Deus e esses remédios segundo o doutor Fabiano são mais de 20, hoje nós vamos aprender quais são esses remédios para podermos colocar em prática na nossa vida, nós vamos orar, você pode ficar como você está, assim mesmo e daqui a pouquinho eu já chamo o doutor Fabiano e vou apresentá-lo e vamos começar imediatamente a palestra, feche seus olhos, querido pai do céu, esteja agora com cada pessoa aqui presente, aqueles que estão vendo e ouvindo essa mensagem, que o teu santo espírito possa estar com eles, também esteja conosco e com o doutor Fabiano para que ele possa falar palavras que venham de encontro às necessidades, às nossas necessidades vindas do teu reino, em nome de Jesus, amém. Eu quero chamar então, sem demorar, doutor Fabiano Luz, doutor Fabiano, eu o conheço já há um pouquinho de tempo, ele foi fazer uma parte dos seus estudos no Hospital Silvestre, na época eu trabalhava no Hospital Silvestre, então jogávamos bola juntos, não sei se o Fabiano joga bola ainda? Muito ruim. Muito pouco, né? Muito pouco. Mas jogávamos bola naquela época, né? E ele fez a formação em clínica médica, depois ele fez uma especialização em intensivismo, intensivismo é aquela pessoa que cuida de pacientes graves, aqueles pacientes que vão para a UTI ou para o CTI. E o doutor Fabiano tem uma experiência, não sei se ele vai citar especificamente isso, mas ele tem uma experiência impressionante num hospital de campanha durante a pandemia, o início da pandemia de Covid, que nós estamos aí já praticamente terminados, três anos mais ou menos, e ele foi uma das pessoas responsáveis pelo hospital de campanha de Guarulhos. primeiro na experiência, no atendimento de pacientes de Covid, altíssimo, maior do que qualquer outro hospital que eu conheça. E o mesmo se repetiu no Hospital Adventista de São Paulo. Então eu vou deixar agora o doutor Fabiano com vocês, ele vai falar sobre os outros remédios de Deus e, dentre esse assunto, ele vai mostrar para nós o que aconteceu com as pessoas que já tinham uma vida antes, que faziam esses remédios e qual é o resultado disso na vida delas, principalmente em doenças graves, e aqueles que não utilizavam esses remédios e quais as consequências. Doutor Fabiano, muito obrigado. Seu tempo é livre aqui, tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor Ivan, meu querido colega. Quase 23 anos, a gente tem essa cara de novo, mas nós somos velhos. E é um prazer e um privilégio poder estar com vocês aqui. E a despeito dos remédios tradicionais que a Igreja Adventista sempre estudou desde 1863, com a evidência científica, a gente, eu vou fazer 23 anos de formado esse ano, e fiz medicina intensiva, fiz radio-oncologia, sou um indivíduo meio inquieto, ando demais, gosto de ficar vendo, metendo o dedo em tudo, e quando a gente tem esse tipo de aspiração na medicina, a gente acaba fazendo terapia intensiva, ou seja, a gente tenta tratar todos os pacientes graves, porque, de alguma forma, eu gosto de ver resultados agudos. E eu sempre percebi que Deus me guiou para isso. Eu tentei não fazer isso, por conta de ser um estilo de vida bem complicado, no que diz respeito a chefiar UTI, pronto-socorro, eu fiz três anos de radio-oncologia, que é uma especialidade mais relacionada ao câncer, depois de três anos na radio-oncologia, fazendo planejamento de isótopos, planejamento de MRT inverso, fiquei com tanta saudade do paciente grave que eu fiz aí dois anos depois de terapia intensiva. Então, pela graça de Deus, eu fui fazendo isso, e Deus foi me mostrando algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá certo? Os slides que estão aí, o objetivo disso é mostrar que a evidência científica, hoje 160, quase 170 anos depois, nós temos tudo, absolutamente tudo que a Bíblia e o Espírito de profecia falou sobre saúde, a gente tem evidência científica. Não é qualquer estudo. Às vezes, quando a gente está lendo, na melhor das intenções, uma reportagem aí, de uma isto é, veja, estudos comprovam, estudos comprovam, para mim, para o Ivan, para o padrão, quem mais, de colega médico, significa lixo. Por quê? 98% do que tem se publicado nas revistas médicas não são verdades absolutas. Só 2% tem evidência, tem acurácia. É coisa que já foi testada, é coisa que já foi muito investigada e, por isso, existe evidência científica nível A, tá certo? E como a gente passou, estamos passando agora de uma forma mais branda, completando 3 anos exatamente esse mês da Covid, até as grandes revistas, a gente tinha 3 grandes revistas ali, o American Journal of Medicine, o Lancet e o New England of Medicine. O Lancet foi um dos primeiros que caiu no início da Covid, de tanta bagunça do que diz respeito a ciência, misturando ciência com política e a gente vai falar um pouquinho disso. Então, todos esses remédios de Deus é justamente um chamado, uma orientação para que nós, a despeito de qualquer informação médica, científica, política, geográfica, eu vou falar de medicina porque é o meu cotidiano, o foco tem que ser em quem te deu a iluminação, tem que ser no Espírito Santo. Então, eu introduzo isso com o que está lá em Mateus 4.4, nem só de pão o quê? Viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como médico adventista, eu sempre faço esse link, mesmo quando eu estou estudando um guideline de um último congresso, de uma última droga, eu falei, mas peraí, eu dou esse precedente para entender qual é a relação filosófica que isso tem com a medicina, que eu julgo entender que é uma coisa relacionada ao que Deus me deu. Então, será que isso tem bom senso? Será que isso tem o arcabouço espiritual estar junto disso? Eu não consigo separar as duas coisas, não consigo, está certo? E aí a coisa evolui, né? E quando Deus, e por que eu falo isso? Todas as vezes que Deus falou sobre a questão de saúde, doença, esse processo de saúde, doença, ele foi muito direto em mostrar a capacidade de restauração do relacionamento com ele, lá em Êxodo 15.26, ele diz o quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te sara, eu estou falando agora na faculdade de teologia, esse sara é sarar mesmo, é levantar do leito, esse sara é ressuscitar para um paciente que está em condições ruins, esse sara é sara mesmo, está certo? E aí agora evoluindo isso, né? E o Deus de toda graça, ele mesmo aperfeiçoará e confirmará e fortificará tudo o que você fizer para louvá-lo. Então os objetivos desse estudo, primeiro honrar a Deus, por quê? Porque ele nos criou, simples assim. O que mais? A comunhão com Deus. E aí, sobre tudo o que deve passar por nós, qual é a coisa mais importante? Guardar o teu coração, esse coração na Bíblia, o cérebro. Qual é a capacidade que Deus te dá de raciocinar? O Espírito Santo, ele está te ousando para reter, para absorver, para, vamos dizer, digerir essas informações que você vai ter. E o Vida e Saúde diz o seguinte, observai os mandamentos, para que? Vivas, mandamento, ordenança bíblica, significa o quê, gente? Significa vida. E aí, Jesus quando veio, eu vou falar algumas vezes desse verso, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham, hein? Mas antes de falar que ele veio para ter em abundância, ele falou que o nosso inimigo, ele veio para matar, para confundir e para causar problemas. Quem é o nosso inimigo? A gente sabe quem é. Inclusive, na veiculação de informações, de princípios, no questionamento de coisas que foram inspiradas por Deus. Então lembra disso, o nosso inimigo, ele veio para questionar, para causar confusão e para matar, eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Guarda isso com você, que isso é muito importante para entender o que a gente vai continuar falando. Está certo? Obviamente, o objetivo é aliviar o sofrimento, que cada um administre o dom que recebeu. De diversas formas, você pode administrar o seu dom, contribuindo para o processo saúde e cura. Eu vou fazer agora um merchan, aqui de 27 a 30 de julho, aqui na igreja, nós vamos fazer um grande evento, talvez o maior congresso de médicos adventistas do mundo, e nesse sábado, dia 29 de julho, a gente vai ter um grande treinamento com todos os diretores de saúde, todos estão convocados da União Central Brasileira. Qual o objetivo? Fazer os clubes de saúde em cada igreja adventista. Precisa ser médico para participar disso? Não. Precisa ser enfermeiro? Não. Precisa ser fisioterapeuta? Não. Precisa ser qualquer coisa de saúde? Não. Você precisa ser adventista do sétimo dia. Você precisa ter a vontade de querer salvar, de querer pregar. E por isso, na sua igreja, em qualquer lugar, é muito bem-vindo um clube de saúde. E assim a gente vai ter um grande treinamento fazendo os corpos de saúde. Por quê? Porque o nosso propósito, e Deus deu a cada um o seu dom, são salvar pessoas, como médicos missionários. Então, não precisa ser médico para ser um médico missionário. Não precisa ser enfermeiro para ser médico missionário. Eu preciso ser apenas um missionário no reino de Deus. Está certo? E Deus te capacita para isso e você vai ver que você pode usar esse remédio em benefício próprio, como para os outros. E, obviamente, além de aliviar o sofrimento, é para enfrentar o fim dos tempos. O que é que eu digo lá? E já está próximo o fim dos tempos, portanto, sede sóbrios e vigilantes. A Covid-19, tudo o que aconteceu, tenebroso, não é a primeira e não será a última grande calamidade. Não estou falando nada diferente do que a gente já viu em São Mateus 24. Estou certo ou errado, pessoal? Vocês acham que vai ser mais leve que a Covid, a próxima grande peste que vai cair sobre a terra? Será que vai ser mais leve? Não. Então, fica a dica, vai ser mais pesado. Se você percebeu a dificuldade que foi, nós tivemos, vou citar especificamente o quadro do NASP, nós tivemos cerca de 450, 460 casos na unidade e, estatisticamente, a gente vai falar disso, a gente teve um número de pessoas que foram internadas e a gente teve um número de mortos. O número de mortos, eu sei o nome e o sobrenome de cada um, porque, pela graça de Deus, não é mérito nosso, não é mérito do Ivan, não é mérito nosso, Deus nos deu as melhores formas de tratar. Somando tudo, e eu vou depois especificar isso, somando a oportunidade que a gente teve de aprender com o primeiro hospital de campanha da América Latina, dedicado exclusivamente para a Covid, onde atendemos ali 38 mil pacientes, 38 mil, tinham 10 médicos na porta do pronto socorro atendendo direto, tinham 80 leitos numa enfermaria, 80 leitos e mais 30 na unidade de terapia intensiva, com 5 intensivistas. Então, eu e o Everton, meu sócio, nós passávamos visita todos os dias de manhã, de tarde e noite, com esse grupo de pacientes. Quando a epidemia de Covid chegou no Brasil, ela tinha acabado de passar, ela fazia aquela onda, China, Europa, acompanha comigo, Estados Unidos, Brasil. A gente tinha em Manhattan, Manhattan, 88% de morte, 80, quando eu vi aquilo, não era de qualquer lugar não, estou falando do Monte Sinai, o melhor hospital de Nova York, 88% de morte, eu falei, nossa vai ser uma carnificina. E eu me coloquei a orar a Deus, como vários colegas, falaram assim, nos ajude a cuidar dos teus filhos. E assim, quando a coisa começou, do lado do aeroporto de Guarulhos, do lado, foi por onde que a doença entrou. A gente via mecânico de aviação, de várias empresas, caras grandes, fortes, do repente do lado, o cara caía, chegava no nosso hospital, eles tinham convênio, convênios bons, simplesmente eles não aguentavam ser transferidos para os convênios, porque estavam gravíssimos. Em menos de um dia de um paciente entubado, ele começava a fazer úlcera, escara, ferida, no corpo inteiro, falando, nossa, o que é isso? E a gente vê esses números e orando e trabalhando para que Deus nos guiasse. Isso fez diferença, isso fez diferença, eu vou contar para vocês como fez e de que forma que fez. Ainda, o Conselho sobre Regime Alimentar, o que que diz? A reforma de saúde é o quê? Leiam comigo, diga lá. Reforma de saúde, o que que faz? Mudou? Deixa eu ver. Agora, a reforma de saúde o que que faz? Para preparar um povo para o quê? A vinda do Senhor. E ela está tão ligada à terceira mensagem engélica, quando as mãos estão ao? Ao braço, ao corpo. Gente, isso aqui significa preparo para a salvação. Então, como eu disse para vocês, eu não consigo dividir uma coisa com outra. A gente vai falar de ciência, de evidência científica, mas de espiritualidade. E aí, eu acho que o Ivan vai lembrar. Em 2017, quando nós fizemos o encontro na União, lá na divisão sul-americana, nós tivemos o doutor Donner e esse outro camarada aí, a gente teve uma palestra sobre espiritualidade. São pessoas ateias, está certo? São pessoas ateias, ou seja, não acreditam em Deus. Mas com essa história de crente que ora por outro crente que está mal e essa coisa toda, será que isso tem evidência científica? Principalmente a Universidade Duke e a Universidade de Georgetown começou a fazer o que a gente chama de overview, de fazer meta-análise, de comparar estudos, fazer estudos duplo-segues. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam de onde saíram esses dados. Imagine que, por exemplo, lá no Hospital Adventista, nós temos agora duas UTIs, mas na época da Covid tinha quatro. Então, imagine que isso aqui é uma UTI A e essa aqui é UTI B, certo? A e B. Aí, um grupo de voluntários, um grupo de voluntários escolhidos, que não sabiam por quem orar, mas começavam assim, olha, é o seguinte, na unidade de terapia intensiva X, não falava o nome, não falava o local, nada. Existe um grupo de pacientes que tem as seguintes doenças, um é infartado, um fez um transplante cardíaco, outro está internado, entubado por uma pneumonia grave, outro teve incência renal, foi listando, sem falar nome, sem falar idade, sem falar quem, não, só as doenças. Esse grupo de pacientes aqui, a gente gostaria que vocês orassem, ok? Durante tanto tempo, beleza? Beleza. Esse grupo de pessoas oraram para essas pessoas aqui, da nossa UTI A, vocês. Já esse grupo aqui, não recebeu oração nenhuma, zero oração. Estou falando de um estudo que se repetiu várias vezes, milhares de vezes. Sabe o que aconteceu com esses pacientes aqui, que receberam oração? Sabe o que aconteceu? Aquilo que está lá na tela. O que aconteceu? Esses pacientes, eles sobreviveram mais. Esses pacientes, efetivamente, estou fazendo um resumo, o estudo é muito grande, é muito legal. Entendeu? Para a gente que acredita na fé, para a gente que acredita no poder de Deus, na capacidade de Deus sarar, de Deus curar, esses pacientes viviam 25% a mais. O que quer dizer? Ele saiu mais rápido do hospital, o paciente era estubado, saía da unidade de terapia intensiva mais rápido, a infecção melhorava mais rápido, a ferida fechava mais rápido, tinha menos complicação pulmonar. Isso significava dizer que depois que eles saíram, não estou falando de um estudo que foi feito em um ano, dois anos, não, é uma overview, foi uma meta-análise de vários anos, vários estudos bem feitos, que viviam 7 a 14 anos mais. Está certo? E aí eu vou colocar, óbvio, a principal motivo, o principal motivo de doença, de morte no mundo, ainda é a doença cardiovascular. O câncer está chegando perto, mas como a gente tem cada vez mais capacidade de tratar o câncer com drogas clonais, imunomarcadas, então, a gente consegue diminuir um pouco a taxa de mortalidade. Óbvio, o infarto também, a gente tem cada vez mais capacidade de tratar de forma percutânea, com os estentes. O Didi está aí? Não. Meu amigo Didi, Ricardo Costa, presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, tem feito um trabalho espetacular, segunda vez eleito para isso, e Deus seja louvado. Eu digo isso porque isso é um mérito de Deus, está certo? Então, 40% a menos de IAM. Isso eu estou simplificando ao máximo. Então, não é conversinha de crente chato que ora por qualquer coisa, não. Qualquer instituição séria do mundo, eu estou falando de Harvard, estou falando da Johns Hopkins, do Montsinai, qualquer universidade séria, eles têm um departamento de capelania, por quê? Porque tem evidência científica, você gostando ou não, você tem que usar a droga, entre aspas, essa terapia. Está certo? Então, isso não é conversa fiada, o que eu estou falando aqui é evidência científica. E tem um colega médico adventista, que justamente com essa história de quando ele começou a se ver que existiam, essa história de possibilidade de influência espiritual na cura, esse camarada começou a juntar isso em um livro específico, a gente trouxe ele para um congresso, muito legal. Depois a gente recomenda isso, mas faz diferença, não é conversa da carochinha, não. E aí, os oito tradicionais que todo mundo já sabe, esse aqui já é, assim, vamos partir do princípio que nós como adventistas do sétimo dia já entendemos, entendemos tudo e aceitamos que a água, o ar puro, a confiança no poder de Deus, o descanso, o equilíbrio, o exercício físico, a luz solar e a nutrição é ponto pacífico, eles fazem diferença, ponto. Não sou eu que estou dizendo, são as especialidades médicas nos vários lugares do mundo que a gente consegue comprovar. A atividade, toda vez que você vai no médico, sendo ele adventista ou não, ele vai falar, você está fazendo caminhada 40 minutos 4 vezes por semana, se você estiver acima do peso, você vai falar, o índice massa corporal precisa ter torno de 25, tem que emagrecer. Não precisa ser adventista do sétimo dia, precisa ser nutricionista adventista, você precisa apenas estar no mundo, está certo? Eu até lembrei de uma coisa aqui, vão, vocês formam o que, 93? Foi, não é? Ó, lembra quando a senhora White falava que bactérias estavam envolvidos na história da trombose quando fechavam a coronária? A gente achava que isso era ridículo. Na época da faculdade, não parecia ridículo? Quando eu estava saindo da faculdade, veio aquele estudo da área que você exerce, a H. pylori, que é uma bactéria que fica onde? No estômago, meu amigo Torivan está acostumado a ver ela e achar ela quase todo dia, ela foi achada na coronária, e mostrando a evidência do aumento de pacientes que tinham infarto, com pacientes que tinham H. pylori. Nossa, a L. White tem razão, então, pois é. Então, por que eu estou lembrando disso aqui? Para a gente, ponto pacífico, esses remédios, a L. White falou e está falado, ponto. Está certo? Eu não preciso, quando a senhora White, agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, prestassem atenção nisso. Eu, depois que a Bíblia falou e depois que a Ellen White falou, eu não preciso de nenhuma evidência científica de algum grande chefe nosso, de algum grande professor, doutor, PhD, falar que precisa fazer. Não. A Bíblia falou, a Espírito Precisa falou, está falado. Só que se você, porventura, precisar de mais algum estímulo, está aí, não tem desculpa. Está certo? Então, isso é ponto pacífico. Mas os remédios continuam. Se os remédios continuam, a gente vai falar agora, olha aí. Tem mais ou não tem mais que oito? Eu vou provar para vocês. Na Bíblia, no Espírito e Profecia. Está certo? Olha aí. Essa é a nossa lista. Alegria é remédio? Com certeza é remédio. Vou te mostrar por quê. O louvor é remédio? Mesma coisa, ir à igreja, estar comungando. Será que é remédio? É remédio. Médico adora prescrever. Então, por isso que quando a gente começa a ler a Bíblia com essa visão, a gente já tem ali um caneto, um receituário eletrônico, que começa a anotar as coisas, porque isso faz diferença. E desde muito jovem, desde muito jovem, eu percebi que esses remédios bíblicos, no cotidiano, além de ler, além de me informar nos meus congressos de especialidade, além de meus artigos científicos, eu comecei a testar, a buscar isso com os pacientes e perceber o que acontecia no cotidiano. Possivelmente tem algum paciente meu que está me ouvindo ou me escutando, está até presente aqui e eles sabem do que eu estou falando em relação à oração, em relação a diversas coisas, a questão do perdão, várias coisas. Então, ir à igreja, esse estímulo faz diferença. O que mais? A oração. Essa é uma arma terapêutica especial. ela não tem efeito colateral, a gente pode usar o tanto que quiser, porque uma das coisas que mais deixa a gente preocupado, meus colegas médicos sabem disso, é que às vezes existe uma droga espetacular. Só que o linear, o local ali, que está entre veneno e droga, ele é muito pequeno. Então, qualquer coisa a mais, você pode matar o paciente. Se você não matar, você pode causar uma hiatrogenia, um problema grande. e a oração, a gente não tem esse problema. Quanto mais você usar, mais o paciente vai se beneficiar. Então, Deus seja louvado por isso. O que mais? Sabedoria e conhecimento. Obviamente, como cristãos, médicos, missionários, não médicos, um missionário que nasce, Deus te dá condições, e te dá bom senso, e te dá o Espírito Santo, para que você possa reter, absorver conhecimento, para cuidar melhor da sua saúde. Então, presta atenção nisso. Isso aconteceu conosco. uma experiência específica, a gente vai encontrar aqui, do que aconteceu comigo e Ivan, nesse cuidado, nessa crise tremenda, que nós tivemos. O que mais? Perdão. Gente, não é à toa, e o pastor Henrique, fez um sermão lindíssimo, belíssimo, espetacular, profundo, a questão do perdão, e da cura. Eu não preciso falar em cima disso, mas, absolutamente necessário, a gente consegue comprovar, o que acontece, com o indivíduo, que se sente culpado, mesmo recebendo, a melhor terapia, no melhor lugar do mundo, e com o indivíduo, que se sente perdoado, melhorando mais rápido, se sentindo leve, tranquilo, e assim, fora de doença. Em todos os sentidos, seja uma doença física específica, um infarto, um câncer, um pós-operatório complicado, ou mesmo, uma doença psicoemocional, que está cada vez mais difícil, de ser controlada. Está certo? Então, perdão é remédio, perdão é remédio, perdão de Deus é remédio, perdão de irmãos uns pelos outros, também é remédio. O que mais? Gratidão. A Bíblia está cheia de exemplos, e a gente vai falar disso. Outra coisa, esse vem lá dos dez mandamentos, Deus falou de cara, não tem conversa. Qual é? Qual é o próximo aí? Que vem de cara, vem dos mandamentos, honrar os pais. É remédio, isso aumenta a vida, ponto. O que mais? A natureza. Outra coisa, a gente vai ver um pouquinho. O que mais? Fazendo a vontade de Deus, óbvio, estou sendo redundante, mas faz diferença, médico gosta de relembrar várias vezes, a mesma coisa, para que você lembre de fazer, porque toda vez que você voltar na consulta, igual quando você volta a orar, você tem que falar, Senhor, não dei conta dessa vez. E seu médico falou assim, você voltou a caminhar, está conseguindo, está segurando a boca, está se alimentando melhor. Faz parte, fazendo a vontade de Deus, o que mais? O lazer adequado, a gente é uma máquina que precisa de recreação, tem que ter, não adianta, foi por isso que o sábado, esse dia maravilhoso, ele faz diferença, inclusive com evidência científica, acho que já até circulou um vídeo recentemente aí, dessa diferença que os adventistas vivem mais, por quê? Porque separa o sétimo dia da semana, e por isso vivem mais, então também tem evidência científica, está certo? O que mais? A boa conversa faz diferença, não é à toa, que tem gente que ganha um dinheiro bom, e muito bem empregado, fazendo terapia, que faz diferença, então, só que você pode melhorar isso, talvez diminuir a necessidade, conversando melhor com o seu amigo, com o seu cônjuge, com o seu irmão, enfim, com o seu colega de trabalho, também, a Bíblia fala disso, o que mais? Trabalhar e realizar, faz diferença, começando pelos conselhos do sábio Salomão, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, essa capacidade de realizar coisas, o que mais? Higiene e limpeza, graças a Deus, isso é um dos poucos problemas que a gente tem no Brasil, que é o povo que mais toma banho no mundo, mas existe alguns países, o Ivan sabe, os meus colegas aqui sabem, que a gente tem uma série de doenças, infecto contagiosos, porque as pessoas tomam pouco banho, enfim, aí tem os desdobramentos dessa história, vocês também, muitos amigos aqui, viajam, tem experiência de missão, enfim, mas faz diferença, está certo? O carinho e o afeto, expressar emoções, expressar emoções é remédio, expressar emoção cura, chorar quando precisa, falar eu te amo quando precisa, abraçar quando precisa, isso faz diferença, a gente tem evidência científica disso também, a justiça, fazer o bem, ter certeza do que está se fazendo bem, pelo motivo correto, também cura, também ajuda, e meditar na palavra de Deus, então vamos lá, alegria, o que a Bíblia diz? O coração alegre, o que é o bom? Remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, para os nossos teólogos, esse secar os ossos é adoecer mesmo, é fazer osteoporose, é assim, quando você vai estudar, quando eu estava estudando sobre o assunto, para ver a raiz etimológica, fala a favor mesmo, é de dano físico, quando você não está alegre, ou seja, uma atitude de falar, uma atitude de se alegrar, faz diferença na sua matéria, nesse corpo que Deus te deu, o que mais? Lá em Provérbios 15 e 12, o coração alegre, o que? o que está dizendo, não é a minha opinião, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai passando os remédios, anota e depois a gente tira a dúvida, está certo? Como na consulta. E o louvor, uma das coisas que eu percebi, que mais faz diferença, nesse cotidiano, enfrentando uma doença ou não, enfrentando uma dificuldade ou não, é a capacidade de louvar e agradecer a Deus, por tudo que Ele nos dá, e aí, o que a Bíblia diz? Está alguém contente? Cante louvores, cantai de júbilo ao Senhor, Ele é a nossa fortaleza, alegrai-vos com as vozes do Deus de Judá, entoai o salmo, esta é uma ordenança do Deus de Jacó, que Ele é o quê? O que foi que Deus fez a Ele? Prescreveu, isso é uma prescrição do médico ou dos médicos, está certo? Como é uma prescrição do meu médico, do nosso médico, eu quero convidar vocês, sem a pretensão de cantar parecido, mas eu quero convidar vocês, que algumas pessoas conhecem, eu quero louvar com vocês, deixa eu ver se entra aqui, um hino que o meu amigo, querido amigo, o pastor Ronaldo Arco, fez, acho que foi o primeiro CD dele, e, já tive experiências muito interessantes, momentos muito ruins, assim, tratando pacientes muito graves, poder, louvar, orar, e perceber a intervenção imediata de Deus, então, eu quero te convidar, a cantar comigo assim, meu louvor, mas cante, porque ele faz a diferença, uma prescrição do médico e dos médicos, a letra está lá, canta comigo, a voz já era, de suas mãos, vem o pão, que nos mantém, eu quero ouvir vocês, um teto deu, para nos abrigar também, nos dá esperança, e forças, para lutar, que mais nos resta, se não a Deus louvar, canta comigo, eu louvarei, nosso Deus, por sua proteção e amor, pelo poder, que nos torna filhos seus, a Ele, meu louvor, só Ele pode mudar o coração, fazermos justos, assim como Ele é, só dEle vem, o amor e a compreensão, para nos amar, uns aos outros, como irmãos, eu louvarei, nosso Deus, por sua proteção e amor, pelo poder, que nos torna filhos seus, o nosso Deus, a Ele, meu louvor, o nosso Deus, o nosso Deus, Eu louvarei o nosso Deus, eu louvarei nosso Deus, por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna filhos seus, a Ele, meu, a Ele, meu, o amor, o amor, o amor. Amém? Irmãos, isso é prescrição médica de Deus. Então, louvemos que isso faz diferença na nossa vida, mas os remédios continuam, a prescrição, os meus pacientes sabem que as minhas receitas são longas e eu aprendi isso com o meu Deus, porque, infelizmente, com mais de 6 mil anos de pecado, existem múltiplos motivos que o nosso inimigo arruma para arrumar problema. Tendo tratado pacientes oncológicos, assim, é inadmissível. Eu já tive que diagnosticar, dar uma notícia para uma paciente virgem, de 40, 45 anos de idade, com câncer de útero, que é um câncer causado por atividade sexual. Como? Influência do pecado. Eu já tive que dar a notícia triste de um pai, de uma mãe, que teve uma gravidez perfeita, uma família espetacular, uma criança com um câncer gravíssimo. Mas de onde, doutor? De onde? Porque o nosso inimigo, ele veio para matar, para confundir, mas Jesus veio para nos salvar. Então, para encarar essa vida difícil, complicada, e que vai ficar mais complicada ainda, louvemos. E, obviamente, a gente comentou sobre ir à igreja. Isso. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Não deixemos de reunir-nos como igreja. Pois, nós vamos o quê? Quando a gente está junto, esse poder de estar junto, sabe o que ele faz? Ele faz com que a minha pequena fé, a minha pequena esperança, ela junta com a sua, e aquilo vira uma força motriz. E não foi à toa, né? O exemplo bíblico, talvez, principal disso, foi quando o Esther, naquele embate com, através do estímulo de Mardoqueu, e tentando, né, contrapor a ordem de Amã, de matar todos os judeus, aquilo mudou o mundo. E a gente tem vários exemplos. Então, ir à igreja, infelizmente, a gente tem uma tentação muito grande hoje, de ter uma boa transmissão, nada que, absolutamente que isso esteja errado, uma boa transmissão de internet. Não, isso precisa acontecer, porque é uma maneira de penetrar. Eu sempre gosto de ouvir o pastor Otório Tostas falando, né, aquele anjo voando, aquilo é o sinal do novo tempo, e isso precisa, ela traz muitos, muitos benefícios. Mas nós, que estamos acostumados a vir à igreja, a gente não pode substituir esse remédio. Esse remédio faz diferença. E, além de nos motivar, conforme Hebreus fala, né, levando as cargas uns aos outros, assim a gente vai cumprir o quê? A ordem de Cristo, segundo Gálatas. Para que nós dividamos ali, a gente divide o peso, e as coisas ficam mais fáceis, para a honra e glória dele mesmo. Então, esse poder de, esse poder de junção de forças, ele faz diferença. Então, vem à igreja, isso faz diferença no aumento da sua fé, no aumento da sua esperança. Esses impactos que a igreja faz, semana que vem a gente vai distribuir o livro, fazer feira de saúde. Fala, ah, não, a igreja não lasse três mil membros, ah, não vai fazer diferença. Faz diferença sim. Está certo? Faz diferença, e isso é evidência científica de que as múltiplas orações, elas fazem diferença na minha vida, na vida da comunidade, e por quem nós estamos orando. E agora? Talvez o remédio que mais me empolga disso tudo, a oração. O que a Bíblia diz? Está alguém entre vós aflito ou enfermo? O que Tiago fala? Ore. Ore, não interessa, é doença, é problema com dinheiro, com filho, com papagaio, qualquer coisa. Ore. O que mais? A oração de fé salvará quem? O doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados esses pecados, segundo Tiago. Então, gente, este é o remédio que não tem efeito colateral, que não tem risco de intoxicação, e a gente precisa usá-lo para todas as áreas, estamos falando de saúde, mas para todas as áreas da vida. O que mais? Ele me invocará, e eu lhe responderei. Em sua angústia, eu atenderei. Livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei. Com o quê, pessoal? Qual que é essa palavra que está lá? Com? Longevidade. Longevidade é viver mais, é ter mais saúde, é não ficar doente, está certo? Longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação, ou seja, as coisas são indivisíveis. Indivisíveis. Aí, nós conseguimos, quando eu estava na residência ainda na Unifesp, eu tive o presilégio de morar com um residente de psiquiatria da Unifesp, o cara era R4 da psiquiatria, e assim, fora de série, naquela época, anos de 2003, foram, quando começaram as pesquisas com neuroplastia, e mostrava o efeito no cérebro do que os indivíduos que oravam, o que é que acontecia? Eles mostravam isso assim, em ressonância, em tempo real. E hoje, 20, quase 20 anos depois, a gente vê que a capacidade de orar, ela modifica, modifica, as conexões cerebrais. A gente, esses trabalhos, que eu falei para vocês, que existem centenas aí, com milhares de pacientes acompanhados ao longo dos anos, começou lá, ou seja, neuroplastia, antigamente, quando eu entrei na faculdade, quando o Ivan entrou na faculdade, os outros mais antigos aí, o padrão, teoricamente, os neurônios, eles não se reabilitavam, perdeu, perdeu, já era game over, não. Agora, a gente sabe, eu presenciei várias vezes isso, pacientes que tinham lesão definitiva, de um tendão, por exemplo, paciente com o pé caído, enfim, vários. E a capacidade de oração, e a entrega, fez com que aquilo se religasse, e aí eu chegava para um chefe nosso, da Unifesp, um alemão, totalmente séptico, assim, séptico a qualquer coisa, e fala assim, ó, eu não explico, deve ter sido de oração, mas eu não acredito. Ok, você tem o direito de não acreditar. Doutor Horst, um fenômeno, mas, tem que engolir, literalmente, tem que engolir, porque é um remédio de Deus, e ele faz neuroplastia, ele modifica essas conexões cerebrais. O que mais? O córtex frontal, que é essa parte aqui, olha, e o posterior conectado, associado com experiências emocionais positivas, então, toda vez que você ora, ou que você recebe uma oração, isso está conectado. Sabe aqueles pacientes, eu falei que os pacientes da UTIA, recebiam oração, saiu mais rápido da UTI. Os de cá, que não receberam oração, eles morriam mais. Estes daqui, mesmo sem saber que estavam recebendo oração, a gente conseguia ver o efeito. Esses estudos, eles têm essa acurácia, de mostrar esse efeito, de mostrar essa coisa positiva. Então, ore pelas pessoas, receba oração, isso faz diferença. E não é a minha opinião, isso é a opinião da ciência, principalmente dessas duas grandes universidades, Duke e Jorge Town, que tem muitos, mas muitos estudos sobre isso. Está certo? O enfrentamento melhor de cirurgias, óbvio, a segurança, a tranquilidade, quando você, quando o paciente recebe oração, a gente consegue mostrar a capacidade do sistema imunológico reagir mais rápido. O fibroblasto, que é uma célula que faz essa cicatrização, ela está mais ativada. Mas não é... De novo, gente, eu não estou falando a história da carochinha de crente, não. Tá? Eu consigo, eu vou mostrar a foto do milagre. Então, isso faz diferença, isso é remédio, isso é prescrição divina. Olha isso, idosos com menos depressão. Já é sabido que nós temos uma das blue zones mais famosas do mundo. Para quem não sabe, um pesquisador que não é adventista, não tem nada a ver. Ele começou a perceber o seguinte, vem cá, esse mundo tão complicado, tem lugares que as pessoas vivem mais? Tem. Okinawa do Japão, o povo usa lá nos Balcãs, o pessoal do Mediterrâneo ali, da Sardenha, os adventistas do sétimo dia de Loma Linda, tá certo? Um povo aqui na Nicarágua, e aí foi se listando o que esse povo fazia de diferente. A gente já sabe, né? Os oito remédios de Deus, mas uma coisa que fazia muita diferença em relação à saúde emocional desse paciente era oração. Então, idosos menos deprimidos, menos culpa, mais perdão. Por quê? Porque isso é uma prescrição divina. O que mais? Calma, motivação, coragem, controle do medo e da ansiedade. A gente, existe evidência científica hoje que o indivíduo que não ora, que ora pouco, ele tem uma produção, um nível cérico de dopamina, que é o neurotransmissor, é o neurotransmissor do estresse. Dopamina, noradrenalina, serotonina, ácido gama, abirobutírico, ou seja, tudo no cérebro é equilíbrio, um produz reação de estresse, você está atravessando aqui o farol, de repente vem um carro, você tem que correr. Aumentou o pico de dopa, está certo? Aumentou o pico de adrenalina. Quando você, o presente de Deus, quando eu saio aqui da igreja, olha esse gramadão verde na frente da casa, andando, isso produz uma quantidade de serotonina. Isso é um presente de Deus. Isso é prescrição divina. Então, isso é acelerado, alavancado pela capacidade de orar. Vamos lá. E aí, eu quero contar para vocês. Estávamos no final da primeira onda de Covid. Como eu disse para vocês, no início, a gente teve março de 2020, a gente foi convidada para fazer o segmento nesse hospital. E aí, esse é um pastor adventista, que eu conheci na época da faculdade, o pastor Ezequias Guimarães. Só para que vocês entendam, todas as imagens e exames, eu tenho autorização expressa dos pacientes. Dois são, inclusive, aqui dessa igreja. E vocês vão ver algumas coisas. E o pastor Ezequias, internou no final da primeira onda de Covid. Era dia 5 de dezembro de 2020. Está certo? Ele ficou 40 dias na unidade de terapia intensiva, entubado, com traqueostomia, com risco de morte encefálica, tudo que vocês imaginaram de complicado aconteceu com esse homem. E uma coisa que me impressionou, quando ele estava ainda na enfermaria, ele parece que uma semana, ou 15 dias antes, no trabalho pastoral dele, ele foi ameaçado, ele foi fazer uma oração para uma menina que tinha uma possessão demoníaca, possessão mesmo, era um negócio sinistro, vocês podem ouvi-lo algum dia. E aí aquela menina possuída falou assim, eu vou te matar, eu vou te matar. Ele falou assim, e aquilo deixou, obviamente, a gente é ser humano. Aquilo deixou o pastor preocupado, ele ficou muito ansioso. E, obviamente, eu tive que levá-lo para a unidade de terapia intensiva, tive que entubar. Ele passou o Natal e o Ano Novo entubado, a família sofrendo assim, eu já o conhecia, já o gostava muito dele, e a gente acabou ficando muito mais ligado com isso. Mas interessante, desses 60 dias que o pastor Ezequias Guimarães passou na unidade de terapia intensiva, 40 deles foram na UTI. E a gente orava, e aí todas as vezes que assim, ó, eu vou mostrar, a gente orava, e o pessoal assim, Fabiano, não tem jeito. Eu falei, tem jeito, não é possível. Para mim, os colegas queriam desistir porque ele estava chocado. O que é chocado? Pressão baixa demais, ele não conseguia dialisar. Ele estava usando, para os médicos aqui, o normal de usar assim, quando o paciente fica com uma hipotensão grave, chocado, 10, 20, 30, 35 ml de noradrenalina. Quando chega nos 40, a gente já está vendo que o paciente está pedindo pista, que a gente fala assim, está querendo desistir. É muito alto. A gente usava, no pastor, eu vou mostrar uma máquina de diálise que funciona 24 horas, a gente usava 70 ml hora de noradrenalina de dose dobrada. A gente usava, dopamina, dobuta, dopamina, a gente fazia umas concentrações, por quê? Porque todas as vezes, que a equipe falava, não é possível, Fabiano, não, a gente vai orar, e vamos mexer. Eu estava falando com médicos não adventistas, inclusive, tem nosso time que é adventista, mas não tem médico adventista, que dava conta daquele tanto de plantão de UTI, e a gente, naquela correria. E esse dia específico, a gente já tinha conseguido, tirar o pastor do coma, acordá-lo, mas ele não conseguia sair da ventilação mecânica, que é um negócio, o pulmão destruído, vocês vão ver depois. E nesse dia, o pastor Oliveira, o Júnior, na época era o presidente da Associação Paulista do Vale, foi e fez uma oração, e olha o que aconteceu. É o leito da UTI do Hospital Adventista, o pastor ali, quadragésimo dia de internação, e para a honra e glória de Deus, nesse dia, sem mudar nada dos parâmetros ventilatórios, a gente faz teste de respiração espontânea, nesse dia, depois desta oração, a gente orava com o pastor direto, ele encoma, não encoma, mas depois dessa oração, de um ungido, de um ministro, a gente conseguiu tirar o pastor Ezequias, essa é uma máquina, é uma máquina que fica dialisando o paciente, por quê? Porque, para que vocês entendam, quando o paciente grave, ia ser entubado, por exemplo, quando a gente, muita gente teve que ser entubado, por médicos que não são especialistas, nisso, eu estou dizendo, gente que não é de terapia intensiva, gente que não é emergencista, por quê? Porque tinha que ter médico, e aí, óbvio, não é o métier, não é o expertise da pessoa, e quando, eu estou mostrando os parâmetros ventilatórios, aí, que não mudaram em nada, esse foi um dia, porque assim, eu consigo documentar, que depois dessa oração, a gasometria arterial, esses números que tem aí, que são múltiplos números, a relação PF, tudo igual, e o que fez diferença, a oração do ungido do Senhor, nós conseguimos, nesse dia, estubar o pastor, tirar ele da traqueostomia, vem, gente, isso aqui, eu consigo mostrar, documentar, eu tenho várias histórias dessas, esse aqui é um camarada conhecido, eu tenho uma senhora, no hospital de campanha de Guarulhos, que a gente atendeu ali, os 38 mil, uma senhora que tinha tanta fé, que a relação PF, a gasometria, o número dela, me obrigava a entubá-la, me obrigava a entubá-la, mas, como ela estava bem conversando, eu falo assim, eu não trato número, eu trato paciente, isso a Covid fez assim, absurdamente, eu vou explicar para vocês, nos detalhes, os que foram meus pacientes, ou familiares, sabem disso, se a gasometria, se a oximetria, por exemplo, estava marcando 50, e o paciente não estava batendo a asa do nariz, não estava usando a fúrcula external, se fazia isso só de forma transitória, não estava usando a musculatura intercostal, que você vê criancinha quando respira, eu não vou entubar, pela graça de Deus, mas quem me deu isso, foi ver milhares e milhares de pacientes, que poderiam sobreviver, nós estávamos no final da primeira onda, e os pacientes a princípio, a gente tinha que entubar mesmo, o nosso medo era não ter leito para todo mundo, e Deus, na sua imensa misericórdia, para os nossos pacientes da rede, não faltou, e mesmo o tal de campanha, Deus providenciava cada leito, por quê? Na hora da crise, nós temos uma formação, de que a gente vai ter que optar, entre quem é que tem mais chance de sobreviver, o idoso ou o jovem, e eu ia ter que optar, entregar um respirador para o idoso, pela graça de Deus, eu nunca tive que fazer isso, mas fiquei com muito medo, então estou mostrando para vocês, isso era a tomografia do pastor, isso aí não tem pulmão, de cada lado, se é um pulmão, é um paciente deitado, cortado, está certo? Um paciente cortado, e aí, tudo que está branco aí, no meio, entre o coração e o pulmão, é porque está errado, vou voltar, deixa eu ver aqui, vou voltar de novo, para tentar parar, dei play, ah não, tudo bem, sem problema, deixa eu voltar lá, então, isso não tem pulmão, quem sabe o que eu estou tentando dizer, aquela coisa que está ali, é a coluna, embaixo, em cima está a horta, aquele buraco maior, e de um lado e de outro, são três tomografias, três tempos diferentes, devia estar tudo escuro, igual está lá no buraco da horta, por quê? porque devia estar passando ar, mas está tudo branco, porque está tudo entupido, tudo inflamado, é isso que o vírus do SARS-CoV-2 faz, está certo? Então, pela graça de Deus, a gente vai, varrendo de baixo para cima, apesar disso aí, esses brancacentos, tudo que vocês estão vendo, isso era efeito do vírus, e qual foi o fator diferente? A oração, e aí, o próximo, que é a sabedoria e o conhecimento, a gente percebeu o seguinte, até, até, a epidemia de SARS-CoV-2, existiam algumas coisas, vamos falar assim, pontos pétreos da medicina, paciente com saturação menor que 93%, você tem que dar suporte de O2, às vezes armado, então, se você não matava esse paciente na intubação, de gente que não era treinada, imagina, é a mesma coisa intubar um paciente, para quem faz isso, para entender as complexidades, é a mesma coisa de decolar um avião, se você não matar na decolagem, ele tem que fazer velocidade de cruzeiro, depois você tem que pousar o avião, porque é um paciente extremamente grave, tinha que dializar, tinha paciente que sangrava em cima, sangrava o rim, sangrava o pulmão, sangrava tudo, inflamava tudo, parava tudo, eu vi, Covid, da ponta do cabelo, a ponta do pé, todas as possíveis doenças que eles imaginaram, eu vi, relacionado ao sábio, Covid 2, está certo? Então, guarde o coração dos mandamentos, pois eles prolongarão na sua vida, por muitos anos, e tenha o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde e vigor ao corpo, o bom ciso, o bom senso, a sabedoria, guardará a inteligência e conservará, segundo o provérbios 2,12, feliz o homem que acha sabedoria e que adquire conhecimento, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e prolonga os dias de vida, então, a gente estava, e agora, a gente estava na seguinte demanda, a gente tinha uma doença nova, março de 2020, de 2020, uma doença nova, que matava muito rápido, estava matando em qualquer lugar do mundo, e aí, todo mundo pesquisando, todo mundo perdido, e a gente chegou, alguns números, de cada 100 pacientes, que naquela época tinham Covid, antes da vacina, 80 não sentiam nada, talvez esse é o motivo das pessoas, não é possível que essa doença, que para mim não foi nada, foi uma gripezinha, vai matar alguém, eu infelizmente, eu vi muita falta de empatia, de pessoas que achavam isso, desses 20 pacientes sintomáticos, 100 pacientes, desses 20 pacientes sintomáticos, 15 leves e moderados, 15 o doutor Ivan atendia, nós fizemos uma parceria, nós temos a honra e o privilégio, de trabalhar para o Proasa, não é Ivan? Os nossos obreiros, os nossos pastores, funcionários de carreira da igreja, nós montamos, a partir de conhecimentos adquiridos, no hospital de campanha, com esses milhares de pacientes, e a partir disso, a gente entendeu, que esses pacientes, os 15, podiam ser medicados, e ficavam em casa, quando, por exemplo, estou dando um exemplo prático, quando o Ivan percebia, nesse esquema, que nós fizemos, de atendimento pré-hospitalar, e hospitalar, Ivan, faz favor, vem cá, que agora eu vou perguntar, os seus números, porque a gente vai estar continuando, o todo, ele me avisava, Fabiano, tem um paciente XYZ, a gente monitorava o Brasil inteiro, e todo o breiro alemão, além do Brasil, quantos pacientes, foram atendidos, nas chamadas, que ficava 24 horas, atendendo o paciente, online, e eu ficava lá no hospital, e coordenando a rede inteira, quantos pacientes, você atendeu em chamadas, Ivan? O doutor Fabiano, era o apoio, do paciente grave para mim, porque a coisa era feia, nós atendemos, durante toda a pandemia, em torno de 10 mil pacientes, desses 10 mil, vamos dizer assim, uns 2 mil eram reconstrutas, então assim, uns 8 mil pacientes, desses 8 mil, eu tenho certeza, que pelo menos, uns 70% eram COVID, COVID que, estavam, ali ó, naqueles 15% sintomáticos, exatamente, Ivan, e aí? Bom, qual foi o resultado, desse trabalho? Esses pacientes, todos, a gente começou, as medicações, aquelas que nós combinamos, isso, para todos os pacientes, tem prova, viu, está no celular, eu mandei para, vamos fazer assim, Ivan, nessa dosagem, desse jeito, exatamente, foi uma coisa, bem estudada, e feita com critério, exatamente, enquanto muita gente, falava na mídia, que não deveria fazer, que as medicações, não serviam para nada, isso aqui é o seguinte, vamos lá, o tratado de medicina, o Harrison Sessio, fala assim, qualquer vírus, até o quinto dia, até o quinto dia, ele pode ser tratado, com hidroxicloroquina, pode ser tratado, com ivermectina, tá, eu não estou, misturando medicina, com política, até o quinto dia, só até o quinto dia, porque a doença, ela tem três fases, primeira fase, viremia, até o quinto dia, aí a fase inflamatória, começa no quinto, ao sétimo dia, no sétimo dia, começava a tempestade, citocinas, era quando a casa caía, a coisa ficava feia, e aí, se o paciente tinha que entubar, entubava ali no décimo, no décimo segundo dia, depois melhorava, estou falando de medicina, não estou falando de política, segue aí, Ivan, nada de política, absolutamente nada, porque a gente se interessava pela cura do paciente, exatamente, todos os pacientes que chegaram com covid, naquela época mais pesada, foram tratados, assim que eles chegavam, com o esquema proposto, e corticoide, aquela coisa toda, o que passava para frente, entrava a segunda fase de medicação também, nós temos medicação para a primeira fase, para a segunda fase, desses pacientes, a estatística é a seguinte, vamos colocar aí 8 mil, menos 30%, nós tivemos apenas 14 óbitos, gente, o que vocês podem falar, quando vocês ouvem um negócio desse? Glória a Deus, não é mérito meu, não é mérito do Ivan, isso é bênção, foi o Senhor Deus, que no meio dessa crise, da guerra, nos orientou a fazer isso, eu não conheço nenhuma estatística, de qualquer hospital, que tenha, números como esse, eu não conheço, e assim, para a honra e glória de Deus, por causa desses números, a gente conseguia, reproduzir essa taxa de sobrevida, a gente sabe o nome, sobre o nome dos pacientes, que a gente perdeu, no hospital de campanha, esse trabalho, pela graça de Deus, ele ficou relevante, foi para o congresso, os caras, porque tinha muito hospital de campanha, realmente foi uma bagunça, o pessoal desviou dinheiro, aí o pessoal foi tentar, ir no hospital de campanha, para esculhambar, para fazer, não, chegou lá, viu, paciente sendo dializado, paciente estubado, aí, depois até gerou um problema para nós, os caras começaram a elogiar, e começaram a vir, bater na gente, porque a gente estava fazendo certo, mas, o que acontece, eu recebi, gente, pela graça de Deus, jatos, já tinha um particular, pelo menos uns 10 jatos, que eu me lembre, de prefeitos do interior da Bahia, de Minas, de Goiás, que vieram para ficar, no nosso hospital de campanha, e mesmo tendo dinheiro, não iam para o Einstein, não iam para o Sirio, não iam para o Agacó, não iam para o 5, mais em São Paulo, para Oswaldo Cruz, por quê? por causa do nosso conhecimento, que o Senhor Deus nos deu, não é mérito nosso, isso aqui é porque, nós nos preocupamos, a orar e proteger o povo de Deus, esse foi o chamado que eu recebi, esse foi o chamado que o Ivan recebeu, agora, doutor Fabiano, isso também foi reproduzido, no hospital de Ventil São Paulo, sim, começou lá, e a gente levou para toda a nossa rede, nós tínhamos reuniões, na rede inteira, Belém, São Paulo, Manaus, Pênfigo, Rio, Loma Linda, ainda a gente começou a fazer, para testar drogas novas, entendeu? e tudo isso foi coordenado, pelo que nós estávamos fazendo, começou aqui, e aí, inclusive, e aí, é, inclusive, a gente entrou com protocolo de pesquisa na BAE, por quê? porque nós usamos doses, cavalares de drogas, pela graça de Deus, então assim, Ivan, finalizando, o que você acha, dessa experiência sua, atendendo com esse, com esse remédio, sabedoria e conhecimento, quando a gente entrega isso para Deus? Certamente, a glória tem que ser dada a Deus, não há dúvida nenhuma, mas Deus nos deu conhecimento, sabedoria, para serem usadas, em prol do ser humano, e nós fizemos isso, e o resultado foi especial, foi impressionante, quero abrir um parênteses aqui, eu não vou falar nome, tá? não vou falar nome, mas eu vou falar situações, Fabiano, doutor Fabiano, se o senhor tivesse aqui, um pai, uma mãe, um idoso, que tivesse algum problema de saúde, que atendesse lá no seu hospital, proasa, ou garantia de saúde, totalmente quer, o senhor levaria esse paciente, para o hospital São Paulo, ou levaria aqui para a região? E depois eu vou explicar, porque eu estou falando isso, se você tem dúvida, eu levaria para lá, lá eu consigo controlar tudo, com a bênção de Deus, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoas, estão morrendo, aqui na nossa região, por atendimento, que não é correto, preste atenção no que eu falo, eu não vou falar nomes, para evitar qualquer tipo de problema legal, no hospital Adventista de São Paulo, se você tem convênio, que seja atendido lá, não pense duas vezes, não pense duas vezes, e leve o seu querido, a sua querida, para o hospital Adventista de São Paulo, por quê? Porque ali nós temos médicos, Adventistas, que oram, que se submetem a Deus, e tem o conhecimento, tá? Almir esteve lá, estou vendo ele daqui, Almir quase que foi, teve uma vez, que ele falou, para mim, ele me disse, que estava desistindo, a fisioterapia, a fisioterapeuta, chegou no ouvido dele, e falou, olha, você vai melhorar, você vai ficar bem, não desista, criou coragem, está ali vivo, passou pelo Covid, quase que embarca, mas está vivo, e assim muitos outros, Fabiano, concorda comigo, ou estou errado, no que eu estou falando? Em gênero, número e grau, tivemos mortes recentes aqui, eu não vou falar mais, porque vocês vão entender, do que eu estou falando, que não precisariam morrer, então preste atenção nisso, obrigado Ivan, quando esses pacientes passavam pelo doutor Ivan, e aí a gente percebia a gravidade, entenda o seguinte, de cada 100 pacientes, olha só, olha a estatística, 15 não internavam, batia e voltava, o Ivan resolvia, agora desses 5 que internavam, 3 morriam, ou seja, só tinha hospital, só internavam no hospital, essas pessoas que estavam graves, e de cada 5, ou seja, 100%, morria mais da metade, eu estou falando, dos melhores hospitais, de São Paulo e do mundo, essa estatística, de 60% de mortalidade, 50 a 60% de mortalidade, é estatística verdadeira, não é da minha cabeça não, está certo? E aí, a partir, começou a vacina, a gente vai começar um pouquinho sobre isso, tá? Começou a vacina, aquele primeiro paciente, que vocês viram, o pastor Ezequias, que foi estubado, que a gente conseguiu dar o prazo para ele, dois, como é que fala, dois meses depois, já com a vacina, já com tocilizumab, com droga marcada, já com algumas, o Rendezivir, a gente começou, pela graça de Deus, pacientes gravíssimos, com 100% do pulmão comprometido, com hepatite, com pancreatite sangrando, simplesmente, Deus nos deu a graça, de não precisar entubar, por quê? É mais fácil indicar, literalmente, a gente diz o seguinte, quando você está na terapia intensiva, está fazendo ventilação mecânica, você fica dois anos da sua vida, para aprender a indicar, e o resto dela, para aprender a não indicar, quando você vai não entubar o paciente, para sair vivo, lembra da história do avião? Se eu não matar na decolagem, eu tenho que fazer a velocidade cruzeira, e tenho que pousar o avião, está certo? E aí, eu vou dar o exemplo para vocês, vacina, não é perfeita, mas a gente precisa tomar, tá? Depois eu vou dar mais detalhes para vocês, não é perfeita, infelizmente, muita gente sábia, inteligente, mas, bem intencionada, questiona algumas coisas, e assim, amigos, eu já vi gente pagar com a própria vida, algumas vezes, por não ter tomado, o raio da vacina, que está disponível, quando eu e o Ivan, entramos na faculdade de medicina, a gente não via casos, de paralisia infantil, por quê? Porque a vacina, da poliomielite, ela erradicou, a doença, de 80 para cá, erradicou a doença, certo Ivan? A gente não via, a gente sabia o que aconteceu, tive coleguinhas, que tinham paralisia infantil, porque nasceram antes de 80, quer ver outra doença? Sarampo, eu tive um sarampo, eu tenho um problema de vista serista, porque eu tive um sarampo grave, nasci em 77, e na faculdade de medicina, não tive pacientes com sarampo, sabia o que que era, quando foi agora, 2016, 17, 18, epidemia de sarampo, gente morrendo por sarampo, por quê? Porque alguns pais, não viram pessoas morrendo por sarampo, acham que é brincadeira, e começaram a não dar vacina para os filhos, lembra o seguinte, vacina, é medida coletiva, não é medida individual, eu não tomo vacina para me proteger, eu tomei oito doses de vacina, eu sou, eu fui teste, da vacina que, acusada, de ser a mais trombogênica, ok, beleza, mas com indicação médica, é por isso que nós temos que ter bom senso, precisa tomar, já não vou tomar, ok, Deus te dá o livre-arbítrio, mas, eu não vou tratar, uma úlcera de pé, uma úlcera de pé, com o Ivan, por quê? Porque o Ivan é especialista em gastroenterologia, eu vou tratar no amigo vascular, que é especialista em vascular, entende o que eu estou dizendo, não vai se basear, no seu achismo, na confiança do que você tem, eu estou falando, porque nós, estudamos para isso, e a gente está preocupado com a igreja, está preocupado com o povo de Deus, e aí, sabe que pacientes que internam hoje, no hospital, olha o perfil, paciente que está fazendo quimioterapia, radioterapia, paciente idoso, que está com esquema vacinal completo, mas, puxa, mas que vacina ruim, não, vacina não é medida individual, vacina é medida coletiva, eu estou falando alto, quando a cobertura vacinal da população cai, para menor que 65%, o idoso que está fazendo quimioterapia, eu tenho que internar esse paciente, porque, ah não, eu não tenho, meu filho não tem, gente, eu não estou brincando, está certo? Não queira dar uma notícia, de um paciente que podia estar vivo, e por falta de vacina não estar vivo, quer ver outro exemplo? Eu tenho filhos, o Ben e o Henrique Luca, são gêmeos, os gêmeos tem 7 anos, e o outro tem 9 anos, ah, mas criança saudável, não vai tomar, vai, sabe por quê? Por quê? Não é a minha opinião, tá? Eu conheço todas essas pessoas, que veiculam vídeos na internet, Nasser, Loyola, Emília Gadelha, todos eles, todos, não são especialistas nas áreas, e aí ficam falando essa história fiada, e aí eu vou falar o nome de três colegas adventistas que vocês conhecem, dois adventistas, o Ricardo, eu falo, Ricardo, existe alguma, Presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, existe algum estudo que evidencia aumento de trombose coronária por vacina? Não, Fabiano, não existe, Presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, o outro é meu sócio, Everton Padilha Gomes, conhecido aqui, professor doutor, o cara que fez o maior estudo de adventistas fora de Loma Linda, e o doutorado dele é em coronário, o Everton é especialista em coronário, Everton, não existe alguma pesquisa do Instituto do Coração sobre isso? Não, porque não existe, tem muita propaganda enganosa, muita fake news, isso me deixa muito mal, mas evidência científica de aumento do número de casos é conversa fiada, desculpa a expressão, fiada, a vacina bivalente, gente, a vacina não é perfeita, não é, não resolve tudo, mas não tem lógica, tudo que eu vi, tudo que o Ivan viu, todo mundo que é médico aqui viu, tem medo de vacina e não tem medo de doença, não tem lógica, eu falo assim, ah não, mas existe um plano para exterminar a população mundial, gente, a Big Pharma, a indústria farmacêutica mais poderosa que existe, ela ganha dinheiro com gente viva, então assim, é muito louco isso, porque as pessoas misturam vacina com política, não dá para misturar, desculpem o meu entusiasmo de falar isso, mas eu vejo pessoas morrendo por falta disso, então por exemplo, criança, para cada um milhão de doses de vacina aplicada, você tem uma complicação, tem uma miocardite ou uma encefalite, isso mata? Não, não mata, agora para cada milhão de crianças doentes por Covid, até de 5 aos 12 anos, você tem até 35 óbitos, a resposta qual é? É mais fácil correr o risco da vacina ou da doença? Vocês estão entendendo? Não é minha opinião, está certo? Então, não é perfeita, mas é o melhor que tem, você pode escolher, assim como Deus se dá o livre-arbítrio, para escolher tomar ou não tomar, mas eu fico muito triste, por quê? Que vacina é medida coletiva, você não está tomando pensando só em você, você está tomando pensando na comunidade, no idoso que está com o esquema vacinal completo, na criança que está fazendo tratamento para câncer, então o meu apelo, pense nisso, então, além desta ajuda, que Deus nos deu, com a vacina, eu me tornei cobaia, porque todo dia entubava centenas de pacientes, eu falei, se eu não testar esse negócio de mim, como é que vai ser? Na época lá, a AstraZeneca veio com a Universidade de Oxford, e como sou ligado à Unifesp, a gente começou a testar, e graças a Deus, o melhor resultado possível, estou na oitava dose, tá? E aí, anticoagulação, o doutor Ivan sabe disso, para os pacientes que estavam ali, no status quo, as pessoas faziam 40 miligramas de enoxaparina, que é aquela injeçãozinha na barriga, ai, não melhorou, ai meu Deus, falei, amigo, entre o risco de sangrar, dando 80, 160, 240 miligramas, eu prefiro o risco de sangrar, correr esse risco do risco de morrer, vocês entendem o meu raciocínio de guerra? Foi isso que aconteceu, entre o risco de sangrar, eu dando uma dose dupla, tripla, e o risco de morrer, pela graça de Deus, isso é sabedoria e conhecimento, que o Senhor Deus nos deu, vendo milhares e milhares e milhares de casos, a gente optou pelo risco de sangrar, e a nossa curva, subiu, então o que era 60% de mortalidade, virou o quê? 3%, gente, isso não é mérito meu, isso não é mérito do Ivan, isso não é mérito da rede adventista, isso é mérito de Deus, para vocês terem uma ideia, no mesmo hospital, nós temos um parceiro, que interna pacientes idosos, graves, os pacientes de lá morriam, e os nossos não morriam, para cada 100 pacientes, então isso é mérito de Deus, e a gente tem que se colocar como instrumento para isso, agora se eu, no meu, na minha prepotência, eu começo a achar, ah não, não vou usar vacina não, ah não, não vou recomendar isso para os meus pacientes, ah não, não vou fazer, aí a coisa atrapalha, isso é um, a minha oração, sempre, esse remédio que Deus fala, eu não posso atrapalhar, eu não posso atrapalhar, a ação do Espírito Santo na cura, a anticoagulação, a anticoagulação, agora a corticoterapia, sabidamente a gente usava ali, 125, 250 miligramas de um corticoide, 3, 5 dias, só que você usava, o paciente continuava com o pulmão fechado, sangrava, não adiantava nada, sabe o que a gente fez? a gente duplicou, triplicou a dor, paciente obeso, eu tenho vários pastores, o Ivan sabe disso, eu tive o privilégio de depois da Covid, pregar em várias igrejas com pastores, que eu entubei, que eu estubei, que não precisei entubar, pela graça de Deus, agradecendo e louvando a Deus, especificamente a gente tem a foto do milagre, a gente vai mostrar outro aqui, por quê? Porque entre o risco de o paciente pegar uma infecção grave, porque ele estava usando muito tempo de corticoide, e o risco de morrer, você acha que eu ia optar pelo quê? Infecção grave, por quê? Porque eu tenho antibiótico, eu subo um nível, eu subo dois, uso o que for necessário, enquanto for necessário manter o paciente imunossuprimido, a gente vai manter até o pulmão dele melhorar, e pela graça de Deus, o que era 60% de mortalidade, virou 3%, eu estou dando dois exemplos, às vezes, quando a gente estava no pico da onda, a gente não tinha rende exibir para todo mundo, a gente, a rede adventista, a nossa rede, o Proasa, a rede adventista de saúde, comprava medicamento no mundo inteiro, Sérgio, Tiago, esses camaradas trabalhavam com o Loto, só para vocês terem uma ideia, o Proasa gastou 30 milhões só de remoção aérea, eu ficava ligando, enchendo a paciência, quando não estava na nossa rede, interiorzão de Rondônia, do Amazonas, do Acre, do Brasil inteiro, na hora que eu via que não tinha jogo, porque eu começava a pressionar os caras, e aí está anticoagulando, ah, vamos aqui, um jeito, quando não dava jeito, eu falava assim, tem que tirar o obreiro de lá, senão ele vai morrer, e aí o Proasa dava um jeito, uma remoção aérea, porque na época era 35 mil, 40 mil, era 230 mil reais, imagina, o Proasa gastou muito dinheiro com isso, então, pela graça de Deus, os resultados aconteceram, por causa de estudo e oração, e obviamente, o resto, é louvor, o resto é benção que Deus mandou, eu fui muito simplório, vou tentar fechar agora, porque tem muita informação, mas olha, sabedoria e conhecimento, isso aqui vocês vão conhecer, isso aqui é do nosso reitor, o Martin já me autorizou várias vezes, o pulmão dele, ele ficou mais de, ficou 16 dias ali, quase três semanas, e não melhorava, não melhorava, mas pela graça de Deus, oração, e muita capacidade de entender, que também precisava se esforçar, para manter ele encado, ele, melhorou, saiu, teve que fazer muita VNI, ele conta as histórias, é bem interessante, mas, benção de Deus, olha isso aí, uma semana depois, e aí a gente tem, o nosso sistema de saúde, o Martin saiu de lá, de cadeira de roda do hospital, chegou aqui no Cevisa, uma semana depois, estava correndo, pela graça de Deus, então, o nosso sistema de saúde, essas bençãos, que Deus nos deu, além, de todo o conhecimento médico específico, agora com estilo de vida, com centro de vida saudável, fazem essas coisas, olha outro indivíduo, depois que ele saiu, um outro amigo nosso, aqui da igreja, Felipe Piazzi, Felipe com 36 anos de idade, o Martin precisou ser entubado, por causa desses conhecimentos, foi lá visitar um amigo, já estava infectado mesmo, está tudo certo, o Felipe daquela cama, ele não conseguia sair para ir ao banheiro, para comer, para nada, 100% do pulmão comprometido, pancreatite, hepatite, tudo que vocês imaginaram, isso aqui não é da minha cabeça não, o prontuário dele, o relatório de alto está lá, tudo que vocês imaginaram, de complicação, podia acontecer, e pela graça de Deus, olha, a tomografia do Felipe, de lá para cá, tudo branco, aí fecha tudo, depois abre tudo, 95% de comprometimento, e aí, uma semana depois, da alto também, saiu do hospital estragado, agora eu brincava lá, que a gente fazia, a mecânica pesada, e aí a Luana, com o pessoal, o time do serviço aqui, a quem eu sou muito grato, fazia a funilaria, dava um jeito depois do camarada, alguns de vocês tiveram por isso, está certo? então gente, obviamente, os outros remédios, são consequências diretas disso, o perdão, o perdão e o culpa, são muito estudados, um tema central, nas escrituras, obviamente a gente já, não quero ser redundante, o perdão de Deus, ao ser humano, e a descoberta, decisão e ação, analisa, e análise do interior, ou seja, faz diferença, aumenta demais, a capacidade, de melhora do indivíduo, no que diz respeito a rapidez, ainda o perdão, ele é o que perdoa, todas as suas iniquidades, e sara, todas as suas enfermidades, então não dá para dividir, perdão de pecados, perdão entre amigos e irmãos, faz diferença, na melhora física, indireta ou direta, conforme o que está lá, em Salmos 103, 3 e 4, está certo? e vamos para a gratidão, a gratidão, o regozijo, a benignidade, a confiança no amor, e no cuidado de Deus, ela vai fazer o que? São as maiores salvaguardas da alma, segundo o que? A ciência do bom viver, então, centenas de pesquisas, com evidência científica, importante, o que mais a ciência do bom viver vai dizer? Proteção e garantia de defesa, e amparo, isso diminui a secreção de dopamina, isso melhora a quantidade de serotonina, isso te dá tranquilidade, décimo sexto, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, ponto, precisa obedecer, não interessa, está com esclerose, está com demência senil, não interessa, isso é benção de Deus, obedecer aos pais, a gente consegue, falando em relação agora à natureza, mostrar a capacidade dos neurotransmissores do bem, quando a gente está no meio da natureza, comparando com uma cidade super poluída e complicada, você que tem mais vasodilatação cardiovascular, menor índice de infarto, melhor índice de AVC, menor índice de tudo que não presta, você fica menos inflamado, produz menos prostaglandina, por quê? Porque a natureza, Deus fez aquilo, foi Deus que fez, quando a gente vê um prédio bonito ali, em São Paulo, Nova York, que é bacana lá, mas isso não traz felicidade, no que diz respeito a potencial de cura, obviamente, a natureza, o Senhor plantou e deu como presente para o ser humano, e fazendo, obviamente, a vontade de Deus, isso faz diferença no que diz respeito a realizar, o cotidiano, vamos construir, botar tudo isso em ordem, para que a gente tenha mais resultado, o Senhor o guiará constantemente, e satisfará todos os seus desejos, e fortalecerá assim os seus ossos, segundo Isaías, fazendo a vontade de Deus ainda, mudando o foco, muitos cristãos estão escolhendo o caminho da destruição, devido a hábitos de interperança, trazem doenças sobre si, e movidos pela ganância de ganhar dinheiro, para as suas satisfações pecaminosas, caem em práticas muito desonestas, então, são conselhos que ainda fazem diferença, e ainda, fazendo a vontade de Deus, em relação ao que se compadece do pobre é feliz, a benevolência, ok? Vamos para o lazer adequado, que diz respeito a você separar tempo específico, para se recriar, para melhorar essa concentração de serotonina, a gente tem que pensar, as pessoas, como é que eu poderia dizer, além de se recriar, nessa recriação, nós temos que pensar, em melhorar a qualidade do diálogo, e aí, vem o remédio, essa conversa, a boa conversa, quer diminuir a quantidade de necessidade de terapia, aumente a quantidade de conversa boa, entre a esposa, entre o marido, entre os irmãos, enfim, conforme diz a Bíblia, se alguém cuja, a tagarelice, é como pontas de espada, mas a língua dos sábios, é o que é? A língua dos sábios é o que gente? Medicina, use-a para dar um bom conselho, para animar o seu amigo, está certo? A língua, ela pode ser uma árvore da vida, o vigésimo primeiro, para a gente fechar, trabalhar e realizar, essa capacidade de tirar coisas, de tirar um projeto do papel, de ver um projeto na igreja, enfim, isso faz diferença, o preguiçoso deseja fazer, e nada tem, mas a alma dos diligentes é farta, nada melhor para o ser humano, do que ser feliz, trabalho que realiza e desfruta os seus resultados, vamos agora para a higiene e limpeza, a gente não tem problema com isso no Brasil, mas faz diferença, manter a coisa, segundo o Levítico, as coisas no lugar, no tempo certo, e aí a higiene e limpeza, assim, fazer os seus exames de, como a gente está tão sob o tempo, de tanto pecado, faz parte da boa ciência, e da boa saúde, fazer revisões, médicas, nos famosos check-ups, que a gente pode interpelar, achar doenças, que poderiam dar problema, mas pegados no início, a gente consegue resolver, com a graça e a sabedoria de Deus, o remédio carinho e afeto, mente, caráter e personalidade, devemos ter palavras e atos, de ter uma consideração para com os outros, podemos manifestar, podemos manifestar, mais de mil pequenas intenções em palavras, amigas e olhares aprazíveis, que voltarão de novo para nós, está certo? Então, dê afeto, dê carinho, isso é remédio, a justiça, a justiça, ela faz diferença, no que diz respeito, a melhorar a nossa qualidade de vida, a ficar menos doentes, pessoas que tem, mentira, pessoas que tem, confusão, vamos colocar assim, no seu coração, ficam mais doentes, e obviamente, esse remédio, meditar na palavra de Deus, isso é sabido, e redundante, mas faz diferença, cada dia acordar, porque isso melhora a quantidade de serotonina circulante, melhora o sistema imunológico, eu estou falando de evidência médica, as evidências espirituais, os pastores falam todos os dias, conforme está escrito aqui, está certo? e agora, deixou, talvez o mais difícil de tudo isso, é entender essas ações, e pedir a Deus a bênção, para que a gente deixe de ser mais nós, e sejamos mais Cristo, eu vou convidar vocês a cantar comigo, esse hino também do meu amigo, pastor Ronaldo, que ele fez a interpretação, sobre a questão de renunciar o eu, e isso talvez seja a grande diferença, entre ouvir conselhos, do seu médico, do médico e dos médicos, e, colocar isso em prática, com capacidade de vida, com capacidade de gerar solução, Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Senhor Deus, nós te pedimos para que possamos nos renunciar a cada dia, nos entregar a ti e a partir de todos esses remédios prescritos na Bíblia, no Espírito e Profecia, tu possa nos fazer cada dia melhores servos teus, preparados para a tua volta e confiando no teu sangue derramado por nós, pedimos perdão dos nossos pecados e te agradecemos por essa vida eterna maravilhosa que tu veio nos dar e por isso te agradecemos e por isso te agradecemos no teu nome e por isso te agradecemos no teu nome, amém. É o momento de levantar a mão, eu vou até onde você faz a pergunta, doutor Fabiano, vai ter o prazer aí de responder. Alguém quer começar? Opa! Não seria uma pergunta, seria uma confirmação, né? Eu sou da área emocional, não é? Como psicólogo e um dos livros citados ali da Maria do Carmo Rabelo fala que foi feito um experimento com pessoas que foram lá no Himalaia para momentos de meditação e oração e nessas pessoas foram colocados eletrodos e aí a cor dos, vamos dizer assim, líquidos cerebrais, os neurotransmissores, os neurotransmissores e tudo mais, mudavam de cor. Então a pessoa estava sendo acompanhada antes de começar a meditação, depois ela ia entrando em meditação, em oração e claro, em casos de transes também, várias experiências religiosas também, espirituais e as imagens mudavam. Então a gente pode ver isso sendo comprovado fisicamente, não é? Como é que é o nome do irmão? É Itamar. Então, Itamar, eu vi... Eu sou irmão do doutor Sérgio Padrão, já que você já o conhece, então... Ah, sim, legal, muito prazer. A gente vê isso na época que começaram essas pesquisas, ali no início dos anos 2000, assim, tempo real, oração, meditação, melhora do padrão vascular, melhora do padrão neurotransmissor. Então, assim, espetacular. Se é que alguém tinha alguma dúvida, bingo, tá aí. Doutor Fabiano, o senhor mencionou aí um congresso médico que vai ter agora em julho e eu tava dando uma olhadinha aqui na internet, o pessoal comentando no YouTube, vendo a programação no chat, e alguns querendo saber o seguinte, primeiro, vai ser transmitido online? Vai. Ok, então a pessoa pode se inscrever para... precisa ser médico? Não, absolutamente. Tem lá, é só entrar na página da AMA, no Instagram, na bio. As pessoas que moram aqui e quiserem ir ao congresso, elas poderão ir? Como nós recebemos um presente da igreja do NASP, em nome do pastor Henrique, do doutor Ferri, do nosso reitor, o congresso vai ser feito aqui dentro. Então, é para a nossa comunidade. O objetivo da Associação dos Médicos Adventistas, que nós temos o privilégio de participar, é justamente mostrar que nós estamos juntos com a igreja, né, nesse intuito médico-missionário, exatamente para que a gente, como médicos missionários, não médicos, entendam, membros da igreja, possamos assistir juntos isso aí e nos preparar para testemunhar. Então, está aberto a todos. Aqueles que tiverem interesse, podem entrar no site da Associação dos Médicos Adventistas. E ali vai ter toda a informação necessária. Médicosadventistas.org, o Instagram dos Médicos Adventistas, está lá. Inclusive, a nossa super secretária, esposa do doutor Ivan, qualquer dúvida, a Lu, além de tudo, de ser nossa diretora de aventureiros, ela também é secretária da AMA, executiva. Perfeitamente. Mais alguém tem pergunta? Opa. Eu queria perguntar se toda vacina, se só vem da China, nós temos vacina que é feita aqui no Brasil, ou em outros lugares, sem ser a China? A gente tem uma série de vacinas, né, AstraZeneca começou na Universidade de Oxford, aí você tem a Coronavac, aí você tem uma série. Na verdade, o que acontece? Muita gente fala assim, mas ela veio muito rápido. Não, não veio. Quando eu, em 2009, existiam as crises de MERS e SARS, toda essa tecnologia que virou vacina de Covid agora, ela já estava pronta há pelo menos 10 anos. Mas como não havia um número de casos significativos para teste, por isso que pareceu que foi rápido. Mas não foi rápido, não. Essa tecnologia, ela é antiga. Pela epidemia de MERS em 2002, pela epidemia de SARS em 2009, aí quando veio a Covid, né, 10 anos depois, estava tudo pronto, tá? Então, existem essas evidências científicas da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, e é seguro. Aproveitando o assunto, né, uma pessoa perguntou aqui no... Alexandre de Avoi, uma pessoa perguntou aqui no chat, se já estabilizada a Covid, a gente já não tem aquela pandemia que tínhamos, né? Mesmo assim, devemos tomar vacina nesse momento? Então, é pelo motivo que eu expliquei. No início, era para estabilizar a Covid. Assim, a vacina, ela mudou a história. Quando a gente não tinha vacina, internava muita gente, muita gente. Aí a vacina começou a ganhar curva. E aí, hoje, por que a gente deve se vacinar? Por quê? É pelo idoso frágil, que mesmo com o esquema vacinal completo, fala assim, mas tem que tomar todo ano? Não tem, gente, vacina de gripe. A gente mora num mundo cheio de pecado. Seis mil anos, isso é coisa do diabo, tá certo? E eu sempre faço essa comparação. Apesar de estarmos sendo assaltados pelo diabo todos os dias, com tentações visuais, auditivas, né, alimento, qualquer coisa, nós temos que ir recorrendo à vacina da Bíblia todo dia, do Espírito de Proficiência todo dia. Então, o motivo de tomarmos vacina agora é para que a gente proteja os idosos, as pessoas que estão fazendo tratamento para câncer, as crianças idosas, as pessoas imunossuprimidas, tá certo? Por quê? Quem interna hoje por Covid, quem fica mal por Covid, são essas pessoas que, mesmo com o esquema vacinal delas completo, mas como vacina é medida coletiva, guarda isso, vacina é medida coletiva. Quando a gente tem um muro, a gente fala de muro vacinal, diminui a circulação viral. Então, por mais que eu mesmo sou saudável, não tenho problema com nada, estou na oitava dose, mas eu não tomo vacina para me proteger, eu tomo para proteger os outros, tá certo? Então, é por isso, nós devemos nos vacinar, infelizmente, todo ano sim, porque você está num mundo de pecado, tá certo? Isso é remédio, isso é remédio. Então, minha recomendação, sim, qualquer dúvida, converse com o seu médico, se tiver algum problema específico. Por exemplo, dos pacientes do Proase que nós acompanhamos, a gente teve uma trombose numa perna de um paciente que já tinha trombose antes. dos 930 mil, mais de um milhão das pessoas em Guarulhos que eu acompanhei por força do Hospital de Campanha, a gente não teve nenhuma complicação grave. Dos 30 mil da Total Medicare, nenhuma complicação grave. Então, estou falando assim, não tem por que ter esse medo. Agora, a gente tem muita fake news, muita história, conversa, é fiada por aí. Desculpa, assim, a maneira que eu estou colocando, mas, para quem conheceu de perto, para quem já viu o poder destruidor dessa doença, é revoltante entender que pessoas podem morrer porque eu não quero tomar a vacina. Deus te dá esse livre-arbítrio, mas, para a gente que está na ponta cuidando, dói, faz muita diferença. Entendeu? Então, minha recomendação, converse com o seu médico e tome. Desculpa, vou continuar nessa mesma linha. A gente que é leigo, a gente recebe muitos vídeos e tal, ah, fulano é cientista, é isso e aquilo, e tem se falado muito sobre a questão das vacinas de RNA. Você poderia, por gentileza, explicar para a gente? Falo. Por exemplo, talvez o vídeo mais forte que circulou por aí é do Robert Malone, que se autoproclamou, Robert Malone, que se autoproclamou fundador da vacina, e aí falou assim, ah, não tome o que vai dar problema. Aí, depois, não começou a dar problema, os caras foram mudando o discurso. Então, o que a gente tem, sendo muito simplório, a gente tem o ácido ribonucleico e o ácido desoxirribonucleico. É um tipo de molécula relacionada ao nosso DNA, que pode modificar? Pode. Só que até o momento, pode modificar o nosso DNA? Pode. Não estou dizendo que não pode. Mas até o momento, até o momento, você não tem evidência científica de que esse risco de modificar é maior que o benefício de tomar. Até o momento, não. Então, por causa desse benefício que é maior que o risco, eu seguramente vou seguir recomendando. Você entendeu? Então, mas vai modificar o meu DNA? Sim. Quer ver uma coisa que modifica o DNA? Os remédios de Deus. Então, se porventura, tomar sol, manter a vitamina D, eu fui aluno do doutor Cícero Gale Coimbra, o papa da vitamina D, no Brasil, um dos maiores do mundo. Os meus pacientes sabem que a gente dava doses, cavalares de vitamina D para pacientes de Covid. Então, vitamina D tem capacidade de modificar o RNA? Tem. A ponta do cromossomo tem. Está certo? Então, na medicina, estou falando de medicina, estou falando de política, pelo amor de Deus. A gente vai fazer tudo com relação risco-benefício. Então, pensando no todo, o risco de tomar é menor do que o benefício. Então, por isso que eu vou tomar. O benefício é maior. Entendeu? Alexandre, qualquer vacina pode causar problema. Quando você tem milhares, milhões, talvez bilhões de doses, algum problema vai acontecer. Vacinas comuns, que a gente já usa há muito tempo, já causam problemas. Claro que é uma percentagem bem pequena. Mas é tudo risco-benefício. Eu vou ter que escolher. Infelizmente, você me vê assim, falando dessa forma, é porque eu já vi muita coisa desgraçada causada por esse vírus. Então, eu recomendo. Qualquer dúvida específica sobre uma doença, a gente pode conversar depois no consultório. Mas, por isso, eu recomendo. Sigo recomendando. Mais alguma pergunta? Doutor Martin, por gentileza. Doutor Fabiano, queria agradecer profundamente. Eu sei que você não veio de longe, que mora aqui perto, mas, mesmo assim, tirou tempo, estudou, se preparou para poder vir aqui e apresentar não só os remédios, os 17 remédios a mais. Aliás, me pediram para repetir os remédios. Teria uma listinha rapidinho para repetir? Mas, não só os remédios da natureza, como também o seu conhecimento prático. O senhor trabalhou nisso, viu ao vivo como as coisas aconteceram. Vamos repetir e eu termino de falar. Então, a partir do 9 ali, os remédios do 9 em diante. Aqui, vai lá. Contigo. Então, vamos lá. Alegria, louvor, ir à igreja, oração, sabedoria e conhecimento, perdão, gratidão, honrar aos pais, natureza, fazer a vontade de Deus, lazer adequado, boa conversa, trabalhar e realizar, higiene e limpeza, carinho e afeto, justiça e meditar nas palavras de Deus. São novos remédios acrescentados aí aos oito que nós, tradicionalmente, já conhecíamos. Então, muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença, pelo seu tempo, pela moradia aqui na nossa região, que, certamente, aumenta o nosso nível de conhecimento, de sabedoria e de entendimento de coisas muito importantes. Eu vou convidar o doutor Martin Kuhn, que seu paciente não poderia deixar de encerrar esse programa com a oração de alguém que já passou problemas, tivemos até a oportunidade de ver o atleta também, correndo. Uma semana depois, olha, uma semana depois, eu fiquei impressionado. Quem acompanhou, por exemplo, o Marcelo Niek, que não conseguia comer, não conseguia pegar a colher e colocar na boca, não conseguia quase que respirar direito, não conseguia andar, tinha que ir de cadeira de rodas, e ver uma pessoa uma semana depois correndo, é impressionante. Pastor, por gentileza, nos abençoe com a sua oração. Nós fomos abençoados nessa tarde, não fomos, irmãos. e doutor Ivan, muito obrigado, doutor Fabiano também, muito obrigado, contem conosco para o evento do meio do ano do encontro, dos médicos, não é? Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, técnico, científico, mas humano e submisso à orientação de Deus. Eu me recordo que quando cheguei no hospital, foram 19 dias internados, doutor Fabiano, e a gente teve aqui no NASP muitos casos, um pouco antes, a gente se envolveu, todos nós aí, os líderes e os servidores, todo mundo se envolveu, então a gente conhecia vocês sem conhecer pessoalmente, no caso do doutor Fabiano, eu não tinha conhecido antes dessa ocasião, mas tinha muita informação do doutor Fabiano pelos alunos que foram para São Paulo e funcionários, então quando eu me vi com o covid e agravado, eu cheguei no hospital logo cedo, uma segunda-feira e no início da tarde, finalmente eu encontrei o doutor Fabiano o doutor Fabiano, ele me avaliou, os tratamentos estavam começando, eu creio que eu estava ali pelo sétimo, oitavo dia, começo da tempestade, situacionais, e piorando muito, e aí o doutor Fabiano me fez análise clínica mesmo, de um procedimento, eu vou simular com o senhor, doutor Ivan, e aí ele falou, vem aqui professor, vamos orar, e aí ele pegou assim, nesse ato aqui irmãos, a mão dele no meu antebraço, eu estava sentado naquela cadeira ao lado da cama, e ele ele em pé, eu sentado, e aí ele fez uma oração comigo ali, pedindo a direção de Deus ao meu tratamento, etc, pegando forte como eu estou tentando pegar aqui, doação braço a braço, é, a gente, a gente a gente tem um certo medo de espiritualizar as coisas, às vezes não tem, a gente tem um certo receio de, de falar qualquer coisa transcendente, assim, mas eu senti naquele toque, naquela mão que pegou em mim, algo a mais, aquele fator de confiança, que está aí, né, nas listas dos nossos remédios, então, eu queria agradecer a todos, não é, a vocês, eu creio que Deus, que Deus tem estes homens, os profissionais da saúde, preservados para uma missão ao fim dos tempos, é como eu creio, porque, a gente fica vulnerável ali, a vida muda um pouco, ou um tantão, e a oportunidade desse testemunho, dessa pregação, é diferente de quase todas as outras, não é, então, nós oramos para que Deus nos dê a oportunidade, inclusive, de ter uma faculdade de medicina, esse processo continua, em nossos trabalhos, junto a, ao governo, e, se um dia essa oportunidade, que não está tão longe assim, acontecer, vai dar continuidade à missão de vocês, mas, a nossa gratidão por tudo, não é, que se repita, doutor Ivan, outros aí, para a gente, não é, muito bem, vamos orar então, assim como estamos, vamos curvar nossa fronte para a oração, pai querido, muito obrigado pela tua bênção, bênção, que traz vida, bênção, que traz, renovação, que traz, cura, muito obrigado Senhor, porque, a tua palavra, revela estes remédios, o Senhor ampliou, esse conhecimento, pela inspiração, dada, a tua serva Ellen White, e o Senhor, ampliou isso, através do talento, e da dedicação, de muitos médicos, cientistas, estudiosos, pessoas dedicadas, ao entendimento, dos elementos químicos, dos remédios, dos fármacos, mas também, dos elementos, da natureza, do ser humano, de tudo isso, combinado, e é o teu espírito, que revela o caminho, é o teu espírito, que mostra, o que devemos fazer, que dá sabedoria, o entendimento, te agradecemos por eles, temos aqui, doutor Ivan, doutor Fabiano, nós temos muitos outros, que se dedicam, a cura, rogamos por eles, e por nós também, que possamos, ouvir, e praticar, esses bons conselhos, dê a todos, uma boa semana, Senhor, na tua companhia, em nome de Jesus, amém. antes de começar o programa, eu recebi um, um WhatsApp, do pastor Henrique, e ele disse assim, Ivan, estou triste, que eu não vou poder ir, porque eu tenho, outro compromisso, mas eu vou tentar, chegar no final, pastor chegou, está ali, pastor Henrique, muito obrigado, por ceder a igreja, para que nós pudéssemos, transmitir, tanto presencialmente, quanto na rede social, da igreja, um assunto tão importante, muito obrigado, mais uma vez, a todos, uma boa semana, estamos despedidos, obrigado, família, obrigado,